Vamos conhecer agora Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta Valendo a resposta certa Você tem esse efeito Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais Vamos lá Valendo a resposta Está certo disso Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais Vamos lá Qual é a resposta certa Posso perguntar Certa resposta Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa Vamos ver qual é a pergunta que vale cinco mil reais Vamos ver Vamos ver Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta Vamos para a segunda rodada de perguntas com a pergunta valendo dez mil reais Vamos lá Dez mil Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certa certa? Certa resposta Certa resposta Vamos para a pergunta que vale trinta mil reais Vamos ver Qual é a pergunta que vale vinte mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Certa resposta Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale cem mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Posso perguntar Certa resposta Certa resposta Vamos ver Qual é a pergunta que vale duzentos mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certa Certa resposta Pergunta Pergunta valendo trezentos mil reais Ela vem aí Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certa Certa resposta Vamos para a pergunta que vale quatrocentos mil reais Vamos lá Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Você tem certeza Certa resposta Agora vamos para o arriscatudo A última pergunta valendo um milhão de reais Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta Certa resposta Parabéns Você acaba de ganhar um milhão de reais Aplausos 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 Aplausos